Oi pessoal, tudo bem? Estou super feliz, a gente está aqui em Londres, acabou de ser o cerimônio do Hall da Fama. Fico muito feliz com esse reconhecimento, é um título importante não só para mim, como pessoa, nadadora, mas é um reconhecimento para a Maratona Aquática do Brasil. Fico muito feliz de mais uma vez ser a pioneira da Maratona Aquática, sendo a primeira mulher a entrar no Hall da Fama da modalidade. Está aqui, esse título é nosso. Um beijo, gente!